O Atacarejo está em ritmo de festa, comemorando vocês 3 anos em Buritiz, isso mesmo, são 3 super dias de promoção, 29, 30 e 31, você não vai perder né? E o mercado todo está com aquela super promoção de aniversário, arroz primavera 5kg, 15,99, óleo de soja concórdia apenas 7,39, isso mesmo, feijão brasileirinho a 5,99. E aqui na seção de limpeza também aquela super promoção de aniversário, que boa, 2,99, isso mesmo, detergente 3X a 1,89, e na seção de bebida também aquela super promoção, cerveja Skol, caixa 33,79, isso mesmo, coca-cola 2 litros a 6,99. E aqui na feirinha também aquela super promoção, mas se liga aqui, alha granel, 19,99, é isso mesmo, frango congelado Ave Norte a 8,79, coxa e sobrecoxa também da Ave Norte a 7,99, e tem mais, você não vai perder né? Você não vai perder né? Estamos localizados na Avenida Ayrton Senna, ao lado da Unicezumar, em Buritis, Rondônia.